O petista professor Romulo Ornelas se reelegeu vereador em Guarulhos com 6.204 votos. Em conversa com o Jornal da Câmara, o parlamentar avaliou a campanha eleitoral e comentou as expectativas para o próximo mandato. Primeiro eu agradecer aos 6.204 pessoas que acreditam no nosso trabalho. A campanha foi uma campanha meio cruel. Infelizmente a cidade, nos bolsões mais pobres da cidade, ainda impera a compra de votos. Isso é fato, isso é verdadeiro. Nós fizemos uma campanha militante, como sempre. Nós fizemos uma militância muito grande. Nós temos uns trabalhos sociais muito fortes nos locais, na periferia da cidade. Então é isso, uma campanha bem difícil para todos nós, quem defende uma política mais ética na cidade. Nós discutimos aqui na cidade, que não colocamos em prática ainda, foi trazer para Guarulhos uma faculdade pública de medicina. Isso ainda está engasgado, nós sabemos porquê, nós sabemos porquê que essa faculdade pública não veio para a cidade. O Conselho Federal de Medicina se opõe duramente contra isso. Mas nós vamos continuar essa luta aí, junto com a juventude da cidade, principalmente a juventude mais carente, aqueles que precisam estudar, aqueles que têm a esperança no estudo. Então essa juventude está com a gente. Rômulo ainda falou sobre como pretende atuar na oposição do governo em 2017. Nós vamos fazer uma oposição propositiva, não tentar destruir, mas mostrar um caminho que os trabalhadores, a população, principalmente a população mais pobre, não perca direitos. Então é aqueles avanços que nós tivemos ao longo dos anos aí, que não ocasionam retrocesso. Então é isso, vamos fazer uma oposição propositiva aqui na Câmara. Música 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 Música